Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, começando mais um vídeo aqui do canal do Nerd. E hoje eu vou te mostrar como remover a senha de um arquivo zip sem conhecer a senha. Eu sei que isso pode parecer bem complicado, mas hoje eu vou te dar algumas dicas de programas que podem fazer isso pra você, certo? Então, continue assistindo esse vídeo. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que você tem que conhecer os riscos de usar um programa desse. Não você precisará baixar um programa capaz de adivinhar a senha do arquivo zip. Mas antes de fazer, você tem que estar ciente de que ele pode infectar o seu computador com vírus, certo? Então, deixe o seu Avast aí ligado, seu antivírus ligado, porque pode dar algum probleminha aí, tá bom? Outra coisa é que esse programa demora muito pra descobrir as senhas. Senhas de até 4 caracteres demoram minutos até horas. Agora, as senhas com 9 caracteres ou mais, que não formam uma palavra, podem requerer diversos dias até a descoberta, certo? Então, o primeiro programa que eu vou indicar pra vocês é o Cracker, da Elconsoft. O link do programa vai estar na descrição desse vídeo, certo? A versão pra teste desse programa, ele recupera as senhas com até 4 caracteres ou menos. Ou seja, se o arquivo tiver com uma senha de mais de 4 caracteres, esse programa infelizmente não vai ser útil pra você, certo? Outro programa bem bacana é o Zip Ultramate Cracker. Você pode baixar a versão do programa no link que está na descrição desse vídeo. Esse programa faz uso de várias abordagens úteis, mas a versão gratuita somente lhe mostrará os primeiros caracteres da senha. Se isso não for suficiente para ativar a sua memória, pode ser necessário adquirir a versão completa, que varia entre 100 e 180 reais. E outro programa muito bacana também é o Zip Descobridor de Senhas Profissional. A versão pra teste desse programa é gratuita, mas somente quebrará as senhas com uma extensão limitada que vai estar descrevendo lá no site. O link também está na descrição deste vídeo. Então espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, que você consiga recuperar a senha dos seus arquivos Zips aí, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, fui!